Agora vamos passar a máscara de acaso, essa daqui, ó. Aí, ó. Ó, tá? A máscara de acaso. Vou passar nela. Aqui é o salão de beleza, Gerardo. É o que, Gerardo, que eu tô? A caixa de água que vem empolgando pra tirar a parte, pra arrapar a barba. Deixa eu ver se eu achei. E aí, ó. Ó, é o que é bom?